A Mundial Motors é uma concessionária Honda que iniciou suas atividades na cidade de Araras, São Paulo, em 5 de julho de 1999 e foi se expandindo com muita qualidade e competência. O grupo conta com concessionárias localizadas nas cidades de Araras, Leme, Itapira, Mojimirim e Mojiguassu. Possui em suas unidades de Araras e Itapira o CETA, Centro Educacional de Trânsito Avançado, onde são ministrados cursos gratuitos de pilotagem defensiva, promovendo orientações sobre pilotagem segura para a comunidade. No ano de 2016, o grupo cresceu ainda mais. Esse crescimento só foi possível devido ao comprometimento e empenho de seus funcionários, que são um dos pilares dessa empresa. E como resultado desse esforço juntamente com uma boa administração, a Mundial Motors teve mais duas conquistas. As concessionárias de Campinas e Sumaré, sendo atualmente um total de sete concessionárias. Mundial Motors, 17 anos.